A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Eu já me perguntava de onde? Eu já me disse de Kalimantan. Eu me perguntava de onde? Eu já me perguntava de onde? Eu já me perguntava. É a primeira vez que eu me perguntava com a presidente da Indonesia. Para o presidente, espero que a gente mais mais joia e mais joia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!